Estamos aqui na Estúdio 54 na produção de mais uma vinheta É dia 29 Festa Funk no Rancho do Bastel Elas free até a meia noite Na pista eles DJ Kledson, DJ Luiz Agidos, DJ Krauss e DJ Cristiano Nogueira Venha prestigiar mais uma grande festa E é isso aí, se você curtiu Liga aqui pra nós 88765406 Adiciona eu lá no MSN E a gente vai produzir uma bela vinheta aí pra vocês Beleza? Valeu, forte abraço Estúdio 54